A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, alertou nesta terça-feira sobre o impacto desproporcional da pandemia da covid-19 sobre povos indígenas e mulheres nas Américas. A organização os colocou entre os grupos vulneráveis para os quais pediu proteção. Mulheres são desproporcionalmente afetadas pela crise de saúde e essa pandemia não foi diferente. As mulheres em nossa região enfrentam disparidades de renda, falta de acesso adequado aos serviços de saúde e frequentemente estão sujeitas à violência de gênero. O número de casos de violência contra a mulher aumentou em São Paulo durante a quarentena. Segundo o Núcleo de Gênero e Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de São Paulo, houve um aumento de 30% dos casos de violência contra a mulher. A OPAS também alertou sobre a situação na Amazônia, que abriga mais de 2.400 territórios indígenas em oito países, entre eles o Brasil. Quando vivem isolados ou em áreas remotas, enfrentam desafios das interações com grupos não indígenas que podem ser portadores da covid-19. O perigo é tanto em aldeias isoladas, com difícil acesso a serviços de saúde, quanto em cidades densamente povoadas, como Manaus. Entre os grupos de risco para sofrer discriminação estrutural e desigualdade racial, também foram incluídas as populações negras na América Latina.